Às vezes penso que você não liga pra mim Eu choro quando você não está aqui Porque eu sei que está com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filhos? Não posso largar tudo como eles vão me ver Eu não queria ser apenas um lance seu Um passatempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer Se eu já não posso ficar longe de você? Me mata, ver você com ela não basta Ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Essa história é minha, esse homem é meu Sai pra lá piranha Eu tô levando ele de volta pra minha cama Pra aquela sentadinha gostosa que ele ama Essa história é minha, esse homem é meu Sai pra lá piranha Eu tô levando ele de volta pra minha cama Pra aquela sentadinha gostosa que ele ama E como ele ama O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Calor da paixão A chama do sucesso Por que você não me atendeu? Eu te liguei, mas você não quis saber Eu me preocupo com você Não sou teu bem, mas não te quero mal Yeah Eu te olhei de canto, te observei chorando Não imaginava que você ia de me gostar Eu não tentei fazer com quem me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abra os olhos, sento tudo pra te ir Me mata Ver você com ela não basta Ter por um momento a pena Oh meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo